E a Comissão de Mães de Crianças e Autistas se unem em busca de direitos e inclusão em diversos ambientes. Vamos conferir agora a história das Marias. O rapaz chegou pra mim e falou assim, você tem que amarrar essa criança. Só amarrando essa criança que ele vai parar. Situações como essas acontecem todos os dias com mães de crianças com transtorno do espectro autista. Eu olhei pra ele, eu estava indignada, sentada do jeito que eu estava, eu olhei pra ele e falei assim, se a sua mãe te amarrou e se você amarra seu filho, não é problema meu. Vou te dar dois motivos que eu não vou amarrar essa criança. Primeiro porque é uma criança e segundo porque é um autista. Kenul se passou por essa situação em uma agência bancária em Porto Velho. Ela representa diversas mães que lutam diariamente pelos direitos dos seus filhos. e por histórias parecidas como essa que a Comissão de Mães Atípicas foi criada. O atendimento das demandas desse público autista sempre foi muito ineficaz ou até inexistente. Então como forma de buscar a efetividade dessas políticas públicas, né, e cobrar os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, a gente resolveu se engajar mais como mães, se envolver inclusive politicamente, para que a gente consiga iniciar um processo de sensibilização da sociedade e autoridades para o atendimento da nossa pauta, das demandas das pessoas não só autistas, mas com todas as outras deficiências. A comissão surgiu no início de junho de 2021. E é um grupo que estimula o empoderamento das mães em busca dos direitos dos filhos. As marias, elas têm um diferencial de se empoderar pelo conhecimento. E isso é a nossa maior arma. Não há como vencer quem é empoderado, quem conhece. Até por isso que a gente briga tanto com o plano de saúde, com o profissional mal formado. Tem profissional que odeia a gente. Poxa, para que odiar? A gente está cobrando porque a gente sabe o que tem que ser cobrado. A luta dessas mulheres é constante e buscam alcançar todo tipo de público sobre essa pauta. Quanto mais as pessoas pararem de julgar e entenderem que o autismo não tem cara e que é uma deficiência e que tudo bem, melhor ainda. Então, além de informar as nossas mães, nós queremos informar outros pais, porque nós precisamos desses pais. Sozinhas, só mães atípicas, a gente não consegue muito longe. A gente precisa dos pais neurotípicos. A gente precisa de todos os pais. As redes sociais são as principais ferramentas de comunicação dessas mães. Assim, outras mulheres com histórias parecidas são acolhidas. Nós somos encontradas, na verdade. Uma mãe chama a outra que conhece. Nós temos rede social também. Aí há algumas pessoas que acompanham a nossa rede. Olha, minha sobrinha tem uma criança que está em investigação. Ela não está sabendo por onde ir. Ela está meio perdida, porque o início é muito difícil, né? O início dessa investigação, o início desse processo. Ah, pode adicionar, pode ajudar. A gente chama, adiciona no grupo, aí acolhe e vai tirando as dúvidas. Então, é um grupo que é o dia inteiro falando, mulher. Mas, assim, traz muita informação, que a gente preza pela informação baseada em evidência científica também. E hoje a gente tem nosso Instagram e muitas de nós fomos encontradas pelas outras marias. E a gente vai juntando e só vem. Em pauta, são aproximadamente nove demandas que essas mulheres seguem em luta e em busca de respostas. Nós nos inserimos e nos colocamos de forma a buscar esse apoio político. Nós temos um avançado muito nas pautas com o vereador Gilberto, com o deputado federal Léo Moraes. A secretária municipal de educação, ela tem mantido as portas abertas. Algumas demandas, muitas vezes, a gente manda no privado para ela, que não chegou a conhecimento dela e ela já toma providência para que a rede dela providencie. Então, a gente vem buscando essa aproximação. O sentimento de abandono foi um dos motivos das mais de 200 marias se juntarem. Para elas, o conhecimento é libertador. E caminhando juntas, elas seguem mais longe e mais fortes. O peso da gente fica mais leve. É como se elas abraçassem a gente todos os dias e estamos juntas. E uma carregando o peso da outra. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecer as marias. E olha, só quem tem um filho autista ou um familiar com autismo é que sabe como é importante ter esse acolhimento, ter histórias parecidas ali juntas, para dar as mãos realmente, para que a coisa aconteça. Se lá atrás, a primeira mãe que passou por isso não tivesse gritado para o mundo, olha, eu preciso de apoio, é difícil para mim, para segurar isso aqui sozinha, nada disso tinha acontecido. São mães familiares que vêm com o tempo, gritando mais alto, pedindo mais força, pedindo mais parceria, pedindo mais apoio do poder público. E as coisas vão mudando. Começaram a dar mais estrutura na rede pública de ensino, começaram a dar mais apoio em outras ações. É preciso realmente acolher, e mais do que acolher, é dar o suporte que essas famílias precisam. Então, se você puder ajudar, conheça a história das marias, ajude de alguma forma. Tenho certeza que você vai ajudar a transformar famílias. Não só vidas, ajudar a transformar famílias. Não só vidas, ajudar a transformar famílias.